Como é que foi a emoção de voltar ao estádio, se você vai acionar pela atrocida? É emocionante cara, é emocionante você dança bem, aí passa um filme na sua cabeça. Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Levi. Primeiramente agradecer a audiência, o canal está crescendo rapidinho, todos os vídeos que a gente postou, Levi, com bastante acesso, o pessoal gostou muito de ver você cantando My Way esses dias, Levi. Pois é, as pessoas têm alguns talentos que ficam obscuros, assim, ninguém sabe né? Mas na verdade eu também não tenho. É muita cara de pau cantar My Way de Frank Sinatra e Elvis Presley, né? É muita cara de pau, mas como era meu aniversário, tudo é festa, né? Eu falei, vamos brincar também. Você sabe que eu sou apaixonado por música, né? Sim, sim. Sou apaixonado por música, mas o que eu não devia ter feito mesmo era trabalhar com futebol, cara. Você acha que com música ia se dar bem? Pô, imagina. Imagina. Quem ouviu My Way... Quem ouviu, gostou, bombou mesmo. Mas hoje é um dia que a gente vai falar muito aqui, inclusive eu estou com uma camisa do Criciúma, porque eu devia, depois que a gente falou do Criciúma aqui no programa, dando uma entrevista que você deu pro Bolívia, na verdade. Olha. Você falou do Criciúma. A gente, eles te convidaram pra ir lá, pra receber uma homenagem. E aí você esteve lá no estádio. Como é que foi aquela, como é que foi a emoção de voltar ao estádio, ser ovacionado pela torcida? É emocionante, cara. É emocionante você. Pensa bem. Aí tinha muita gente. Aí passa um filme na sua cabeça, né? Foi um tempo maravilhoso, cara. O Criciúma, ó. O Criciúma tinha... Nós tivemos uma sorte de reunir craques, jogadores de... Olha, craques, assim, jogadores acima da média. E uma outra coisa que nós tivemos também é a felicidade. Eu, Beto Ferreira, o preparador físico, né? O grande Beto Ferreira. O time era muito acima da média na parte física. Então nós tínhamos um elenco assim, olha. Roberto Cavallo, Evandro, Sarandi, Vanderlei, Vilmar, Wilson, Itá. Mas sabe, eles tinham uma... Uma parte física que é uma coisa que a gente não sabia. Isso nós descobrimos lá, no início do trabalho. Quando fizemos os testes físicos, eles eram muito acima da média. Os dez jogadores, os dez titulares que jogavam, eram muito acima da média. Pra você ter uma ideia, o teste de Cooper que se usava naquela época, né? Se corria doze minutos... Se passava de três mil metros, de três quilômetros, já era interessante, assim. Os jogadores faziam três e quinhentos. Alguns faziam três e seiscentos. Era uma coisa muito acima da média. E aí, uma boa técnica também, né? Tinha uma boa técnica. Então nós surpreendemos muita gente. A campanha foi excelente, assim. E foram quantos jogos do Criciúma? Olha, eu acho que eu recebi a camisa, né? A camisa, 132 jogos. Mas foram vários momentos. Você chegou em 89. É. Foi campeão catarinense. E vou te dar um detalhe. Em 89 você foi campeão catarinense. E hoje, dia 19 de março, que é o dia que o programa está indo ao ar, faz 31 anos da história do burro consorte. Quando você estava perdendo para o Joinville em casa. E empatou o jogo ao tirar o centroavante, colocar o meio. A gente até já contou isso em programas anteriores. Mas como hoje é um programa dedicado ao Criciúma, eu acho que é para você lembrar essa história novamente. É mesmo. Porque essa história aconteceu em Criciúma, cara. Eu tenho agora, assim, eu tenho ela na minha cabeça. Agora ela veio. É o canso do teu livro, viu? É um negócio... É a história que dá nome ao livro Um Bungo. Com sorte. Várias histórias aqui. Não, é que aconteceu... Naquele jogo... Naquele jogo aconteceu que o... Nós precisávamos empatar, pelo menos, né? Pelo menos um empate. A gente estava perdendo o jogo, é isso? Perdendo o jogo de 1 a 0. Mas eu tinha no banco... Naquele jogo... Estava no banco naquele jogo... Um jogador chamado Griso. O Griso era um jogador muito habilidoso, assim... Ele conduzia a bola, driblava, driblava... Era um cara excelente. Mas acontece que a gente estava perdendo o jogo... E eu não vi a solução, assim... Não vi a solução... Eu comecei a pensar quem que eu vou trocar. Já... A torcida começou já... Impaciente. Já era quase 30 do segundo tempo. Aí, cara... Eu olhei para o banco, assim... E me veio na cabeça... Isso que eu falo... Algumas... Algumas decisões que a gente toma... Não sei se a gente voltaria a tomar, né? Mas naquele momento... Eu tive convicção. Eu fiz o que eu pensava. I did my way. Olha... Adriano... Eu chamei o... Chamei o Griso... O Griso... Era um jogador meio emburrado, assim... Meio... É... Sabe... Ele já veio puto da cara... Claro... E nisso tinha um torcedor até atazanando... Não... Espera um pouquinho... Não... Ainda não... Ele só estava... Ele estava gritando assim, já para mexer no time... Só te chamando de burro... É... Me chamando no time... Mexe, mexe no time... Só que o time estava jogando legal... Só faltava o gol... Aquela coisa toda... Mas não... Não acontecia... Aí... O Griso levantou de lá... Já meio chateadinho... Faltava 15 minutos para terminar... 20... Sei lá... Com descontos... Aí... Eu já... Eu já sabia o que ele estava pensando... Eu falei... Grisa... Você mesmo vai entrar... Vai entrar e vai para resolver mesmo... É isso mesmo... Você vai entrar... Vai entrar para resolver... Aí o cara... Tudo bem... O Griso foi entrando... Vai entrar... Se você pega e entra... Uma coisa que me passou na cabeça... Estava muito... Muito... Assim... Junto... Muito aglomerado ali perto da área... Falei... Eu vou colocar um cara mais habilidoso... Que dribla... Que entra... Sabe... Um axômetro assim... Eu pensei aquilo na hora... Talvez com drible... Porque ele era habilidoso... A gente entra com mais facilidade na área... Talvez... Vamos fazer... E aí... Falei isso para o Griso... Só que... O Griso... O Griso entrou... E o... O... Quando o Griso entrou... Quem foi que eu coloquei... Que eu substituí... Cara... Eu tirei o número... Você vai entrar no lugar do Chicão... O número 9... O atacante nosso... O Chicão, cara... Aí... Quer dizer... Se você olhar... Tecnicamente... Assim... No olhômetro... Pô... Aquele negócio... Se você ganhar o jogo... Tira o centroavante... E eu achava que... Vamos desafogar um pouco a zaga... E a gente vem com a bola mais dominada... Assim... Naquele momento... Passou isso na minha cabeça... Não que... Através dos estudos... Do meu conhecimento... Nada disso... Assim... Não... No momento... Passou isso na minha cabeça... Falei... Vou fazer essa merda... Eu vou fazer... E falei com o Griso... E ele pegou... Entrou... E o cara... O cara entrou desesperado... Quando ele viu a placa... Número 9... Que vai sair o centroavante... Ele queria pular o alambrado... Cara... Seu burro... É muito burro mesmo... Como é que pode? Como é que você vai ganhar um joker... Tem que pôr o atacante... Tem que pôr... Sabe... Falando com lógica assim... Mas ele tava muito puto... Aí... Resultado... 44 minutos no segundo tempo... Entra o Griso tabelando... O goleiro saiu e ele... Tum... No cantinho... 1 a 0... Ô cara... 1 a 1... Empatou... É... 1 a 1... Empatamos o jogo... Ele falou... Melhor que um orgasmo... Que coisa... Que bom... Que prazer... Fala... Puta... Aí... Todo mundo... Imagina aquela vibração... Aquela alegria... Que todo mundo... Cara... O juiz pega e termina o jogo... Termina o jogo... Aí vem aquela história... Vem o diabinho... E vem o anjinho... O diabinho e o anjinho... Que acompanha a gente... O cara mexeu muito o saco... O cara foi muito chato... Assim... O diabinho falou... O Levi... Manda esse cara agora... Pra PQP... Manda o cara... Manda o cara... Aí o anjinho entrou... E falou... Não... Calma... Você é técnico de futebol... Tem que ter o equilíbrio... Tem que ter não sei o que... Aí... Mas na descida... Assim... Meio que... Porque o Alambrado... Estava muito perto... E a descida era... No túnel... Era logo... Logo próximo... Aí o anjinho falou... Uma olhada... Uma olhada... Não vai fazer mal também... Uma olhadinha... Pra ver a cara do derrotado... Eu peguei... Eu olhei pra Alambrado... Assim... Com aquele ar de vitorioso... Mas quando eu olhei... Aí ele gritou... A última... Aí... Seu burro... Com sorte... Falei... Cara... Eu desci sem falar nada... E fiquei meio chateado... Um tempo... Assim... E agora... Nesse tempo... De escrever o livro... Você lembrou? Cara... Fiquei lembrando daquilo... E lembrei de uma outra coisa... Cara... Você acredita que o cara... Tinha razão... Do que ele tava falando? Teu óleo também tinha razão? Ele tinha razão... Cara... Porque foi sorte... O que que foi aqui? Olha a decisão que eu tomei... E acabou dando... Entendi... E a bola entrou... Então... Cara... Acabou... É bom por causa disso... Ele deu um livro... Que tem aqui uma... A charge do Paixão... A charge do Paixão... Chargista dos melhores... Aqui do Curitiba do Brasil... Com o Burrinho... Com o Anjinho... E o Burrinho... E o Burrinho... Ficou muito bom... Muito bom... Mas é claro que eu vou... Mas é claro que eu vou... É o maior prazer... Entra aqui pra Criciúma... E tal... E aí tinha essa... Teve essa... Uma entrevista na praça... Também... Com o pessoal da... Da... Agradecimento pessoal... É isso mesmo... A turma da TV Tigre... Obrigado pela... Pela recepção... Também... Foi muito legal... Aí participava todo mundo... Entende... Mas foi muito... Foi muito gostoso... Ô Levi... Outro grande momento... Com o Criciúma... Então você foi campeão... Catarinense em 89... Em 90... Em 91... O Filipão vem... E é campeão da Copa do Brasil... E você volta em 92... Pra Libertadores... Quando o Criciúma fez uma... Baita... Foi muito linda a campanha... É... Porque o time foi montado... Assim... Pro... Pro... No Regional... Aquela surpresa que nós tivemos... Quando... O Beto Ferreira... O preparador físico... Quando a gente reuniu... Que a gente viu que os jogadores... Eram muito acima da média fisicamente... Foi... Isso foi sem querer... A gente conhecia os jogadores... Tecnicamente... Assim... Mas não... Não sabia da condição física... Então... Aí... Encorpou muito o time... Assim... Sabe... Então... Aí nós vencemos o Regional... Pô... Você estreava vencendo... São Paulo 3x0... Imagina... São Paulo e Tele Santana... Depois... Na... 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 Quarta de final... Tiveram que enfrentar o São Paulo novamente... Que... Que... Era uma... Verdade... Naquela época da competição... Dos brasileiros... Se matar antes... Para não chegar dois... 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 Na sequência... Dois... 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 o Criciúma fez homenagem, a gente queria retribuir essa homenagem ao Criciúma também, fazendo um programa especial, só sobre o Tigre, e continuamos aqui na torcida. Então, eu não tenho como materialmente como retribuir o que eu recebi lá do povo de Criciúma do time enfim, dos atletas principalmente, mas de uma forma assim, de coração e o que eu posso falar é isso Criciúma tem o Criciúma no meu coração, eu desejo o melhor pra eles a vida toda, enfim muito obrigado pelo que aconteceu lá em Criciúma e espero que vocês sejam felizes assim como estão sendo nesse momento e quero aproveitar pra pedir que vocês se inscrevam no canal do BeVir toda semana tem vídeo novo, tem novidade no ar, vocês possam acompanhar especialmente o pessoal da Criciúma, mas todo mundo que está assistindo é verdade, agora eu posso falar o que eu sinto, porque agora não importa se eu vou magoar ninguém eu não estou mais trabalhando, então eu vou falar o que eu sinto e espero que vocês estejam conosco valeu pessoal, até o próximo e aí e aí e aí O que é isso?